Música 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 Eu vou puxar a mão do cachorro Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que ele não tem que chegar aqui na porta do carro Tô escondido, cara Eu vou puxar a roupa do cachorro Vai, tá puxando e tá correndo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Espadre de diamante Carbonata, quanto você acha que é espadre de diamante? 25 25? Vamos perguntar ao senhor, hein, qual é espadre de diamante? Ei, quanto é espadre de diamante? 45 45 O que você acha disso? Eu não acho nada Não sei se é você que sabe se dia é 10 ou não Não Dois ou três Eu trabalho só da idade Menina, só louco Caxos foi, eu compro 10 Uma em gold Cadê? Caralho Olha, Bruno, que legal Aquele chapéu Cadê? 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 Pronto, distribuídas, muito bem jogadas. É mesmo? Obrigado, cara. Eu jogava muito, era uma verdadeira febre. E quando eu vi o Trombeiro, quem era referente ao FPS, eu via Jonathan Fattari. Jonathan Fattari, a lenda viva, o melhor jogador de FPS de todas as Américas. Olha, que bolsa legal do Hulk. Até para de EVA também. Olha, você está usando o Felipe. Até EVA também. Olha, que bolsa legal. Tá felando. Bacana. Agora mudou. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, amor. Tchau, amor.